Alcatex, Marisol, Malvi, Tip Top, Sul Fabril, Lilica, Ripilica, Fala mais, Tigor também, marcas famosas aqui no Shopping 370 pra você vestir seu filho e sua filha, pra eles ficarem bonitinhos, você vai gastar muito, né Mayumi? Não, de jeito nenhum, nós estamos com os melhores preços do mercado, tá? Uma variedade incrível. E sabe o que é legal? Ela pesquisa sempre pra colocar a expressão pra você. E outra, divide o pagamento, acima de 50? Metade à vista, metade 30 dias. E tem muitos produtos aqui, começando com camiseta da Sul Fabril. Bebê Sul Fabril 1,90 1,90, muito barato aqui, feminina. Regata de viscose, 2,90 2,90, e tem macacão bebê 2,90 E mais? Vestidinho bebê, 2,90 2,90, aqui blusa feminina, por quanto, Mar? 4,90 4,90, várias cores, e aqui? E aqui vários modelos também, tá? E aqui bermuda de cóton infantil, 4,90 4,90 E regata adulto de malha, 4,90 4,90 também, aqui camiseta adulto? Com botãozinho, sai por quanto? 6,90 6,90 E conjunto infantil, regata, 6,90 6,90 E tem os coloridos também, olha, uma belezinha, gente Aqui esses conjuntos E tem aqui também, bebê, 6,90 6,90, bebê E tem aqui blusa feminina também, de malha fria 6,90 6,90 E tem até com botãozinho, esses conjuntinhos mais elaborados Da Move, tem feminino e tem masculino Olha que belezinha, gente 9,90 9,90 Tem muitas peças aqui, tudo muito barato Com aquela qualidade Tem muitas marcas famosas É só aproveitar Segunda, sexta, das 10, às 19 Sábado, domingo, até às 18 horas Aqui na Coelho Lisboa 2, 4, 5 Tatuapé Telefone 2, 1, 7, 9, 3, 7, 4 Shop 3,70 Aproveite, tem variedade mesmo Pode correr aqui que você vai encontrar Com certeza O que é que você vai encontrar Obrigado.